Eu quero ser Cheio Cheio do Espírito Santo Vem minha vida Fruto Fruto do Espírito Santo Eu quero viver No Espírito Eu quero andar no Espírito É claro, cheio do Espírito Santo Cheio de amor De alegria Cheio de paz Vão da liberdade Vem liberdade Cheio do Espírito Santo Cheio de bondade Fidelidade Fidelidade Mancidão Domínio próprio Eu quero ser Cheio Cheio Fruto do Espírito Santo Quantos querem Quantos querem? Eu quero viver no Espírito Eu quero andar no Espírito Cheio do Espírito Cheio do Espírito Santo Cheio de amor e alegria Cheio de amor e alegria Cheio de amor e alegria Cheio de bondade Fidelidade Mancião Domínio próprio Fidelidade Fidelidade Mancião Domínio próprio Amém 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 A CIDADE NO BRASIL